Fala turminha, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Marques para mais uma aula bem legal. Na aula de hoje nós vamos fazer uma atividade muito interessante, que vai trabalhar coordenação motora, vai trabalhar lateralidade, vai trabalhar noção de espaço-tempo e vai trabalhar força e resistência de vocês. Nós vamos fazer sabe o que? Uma brincadeira chamada futebol de abano. Nós iremos fazer o movimento de abanar. Eu já vou explicar para vocês como é que iremos realizar essa brincadeira. Nós precisaremos de materiais não estruturados para estar realizando essa atividade. Aqueles materiais claves, papelão, fita adesiva, cola, tesoura. Lembrando que tome sempre cuidado onde você for estar realizando essa atividade. Então procura sempre um espaço mais afastado de pontas de mesa, pontas de rack e outros móveis que você quer. Ok? Vamos lá comigo? Essa aula vai ser bem legal. Vamos lá turma. Nesse primeiro momento, então nós recortamos o papelão, colocamos lá o nosso bolho de papelão, fixamos nos dois lados, só que eu vou usar um lado só. E aí eu fiz uma bolinha com papel alumínio. Vou colocar aqui no meio da mesa, tá? Para iniciar o nosso treinamento. Primeiro a gente vai treinar, né? E a gente vai, com o nosso papelão, a gente vai fazer o movimento de abano, né? A gente vai abanar. A gente vai se preparar um monte de cada lado de papelão. Aí vocês escolham o tamanho do papelão que vocês quiserem, tá bom? Papelão ou, no caso aqui, uma tampa de plástico. Eu peguei uma tampa de um doce que tinha aqui. Aí eu entrei também, dá para abanar com isso aqui. E aí qual é o objetivo? É abanar a bolinha até chegar lá no gol. Tá legal? Opa! Bateu na traje, pegou! Turma, nessa variação nós iremos colocar a bolinha aqui na frente, tá? Agora tem alguns obstáculos, tá? Como se fossem jogadores aqui no campo, tá? Não tem goleira ainda, tá? Então, aí são os obstáculos que a gente vai tentar conduzir a bola abanando, tá? Conduzir a bola até chegar no gol. Vamos lá? Lembrando que se a bolinha for para cá, eu tenho que vir para esse lado da mesa. Se a bolinha vir para cá, eu já tenho que saber que eu tenho que me posicionar de acordo com o local onde a bolinha vai parar. Então, vamos começar. Primeiro a gente começa sozinho, depois a gente pode fazer com uma dupla, tá? Eu conto com uma pessoa. não consigo mais. Caiu. Nesse caso, caiu, aí eu começo de novo. Ou, se eu estiver brincando com outra pessoa, eu passo a vez para outra pessoa. Turma, então, o que nós iremos fazer agora, nesse momento, tá? Então, nós já iniciamos sozinho, né? Nós já sabemos como é que conduz a bolinha abanando. Fizemos educativo também com obstáculo, né? Como é que a gente ultrapassa o obstáculo, né? Conduz a bolinha entre os obstáculos até chegar no gol. Nesse momento, momento agora, nós iremos pegar um pouquinho mais de papelão ou, se você não tiver papelão aí, você pode pegar blusa, roupa, você pode dar uma torcida e colocar nas botas da mesa, tá? Só não pode tampar o gol. Então, a gente coloca em toda a volta da mesa. Tem uma blusa, tá? Peguei uma bermuda só para vocês verem como fica com roupa, caso não tenha papelão. Então, eu vou pegar a blusa aqui, vou dobrar aqui, dou-lhe de novo, vou deixar assim, ó, vira assim, e aí eu vou colocar aqui, ó, na borda, na borda da mesa. E aí eu vou colocando. Aqui, vou completando, né? Vou colocando nesse espaço do lado do gol e lá do outro lado também, tá? Então, aqui eu peguei a bermuda também, olha só como fica. E aí, vai formando a barreira lateral, tá bom? Se eu tenho papelão, tá? Se eu tenho papelão, o que que eu vou fazer? Eu cortei aqui várias tiras, não, cortei várias não, cortei algumas tiras, né? Isso depende do tamanho da sua mesa. E aí, o que que eu vou fazer? fazer o mesmo processo que eu fiz para colar o gol, tá? Vou pegar uma fita, um pedaço de fita e vou fixar na lateral, tá? Tá? Por toda a vida, tá? Lembrando, eu já coloquei aqui na lateral, tá? Fixei aqui na lateral, agora eu vou lá pro outro lado. A gente vai usar a bolinha de tênis de mesa, então pode ser bolinha do desodorante de rolão também. Tá bom, já? Vamos lá. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!